Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, mais uma vez os Estados Unidos mostra a quem serve, que realmente não há lado honesto nesta nação. Donald Trump, em uma das suas últimas medidas como presidente, mandou soltar um criminoso anticatólico chamado Steve Bannon. Este sujeito, este canalha, simplesmente desviou uma cotia que era para fazer o tal muro que o Trump queria fazer e colocou no próprio bolso. Ele foi perdoado, dado agora como um livre homem inocente para a América, mas é uma pessoa muito perigosa, também para o catolicismo. Ele queria fazer um tal monastério na Itália, com viés totalmente fora de união com Roma. Este sujeito é maluco, louco, criminoso. E tem muitas pessoas que acabam idolatrando este sujeito. É digamos que o Palocci dos Estados Unidos. Leva muita grana, pega muita graninha aqui a colar, e se sai um inocente, um coitado, querendo colocar a culpa nos outros daquilo que ele mesmo faz. Ele esteve também no meio de negociações que vendiam dados de brasileiros, dados do Facebook, para os Estados Unidos. Ele esteve também neste meio. É uma pessoa totalmente perigosa também ao nosso povo brasileiro. Agora, Trump deixa ele livre. Trump deixa uma marca muito negativa no fim de seu mandato. E já era negativa pela frouxidão que ele tinha ao agir contra o aborto em sua nação, deixando clínicas abortistas agirem normalmente, funcionarem normalmente, e religiosos sendo presos por ir contra isso, agora ele liberta, digamos que, um crápula desse. É um absurdo. E é algo, já para deixar claro, a todo católico, católico nenhum, segue ideias de Steve Bannon. Esse senhor é um vigarista, criminoso e perigoso também para todo o povo católico. Agora, não basta os Estados Unidos ter um ultra-globalista, o que deixa escancarado suas posições, como o presidente, que é Joe Biden. Agora tem Steve Bannon livre, como se fosse um Lula livre dos Estados Unidos. O que esperar desta nação que sempre quadrulou com o globalismo? Até hoje, o povo vai querer passar pano nos Estados Unidos e seus ícones, sem ver o quanto esse povo é nocivo, quanto, aliás, quanto essa nação é nociva para nós. O povo americano sofre muito com a nova ordem que está se instalando neste país. O povo católico perseguido neste país. Só que o silêncio ainda paira. Ninguém vai te informar sobre isso e sobre nada. Steve Bannon representa o que há mais de perigoso. Uma pessoa que finge estar ao lado dos cristãos, que finge estar ao lado de quem defende a verdade contra a corrupção, mas é um tremendo crap. Steve Bannon é apenas mais uma cadelinha que veio para atrapalhar quem quer realmente pensar, agir como um patriota e como um católico de verdade. É apenas mais um dado no jogo da nova ordem mundial para querer depreciar todo o movimento patriota e católico. Ele é realmente um cavalo de Troia, assim como Donald Trump, como George W. Bush e demais pessoas que vocês pensam ser de direita, que pensam ser honestos e tudo mais, mas não abrem o olho para a verdade. De fato, não há coitados nos Estados Unidos. Biden, Bush, Obama, Trump, Bannon são as mesmas pessoas, pensam do mesmo jeito e só pensam mesmo em sua nação. Nada além disso. Temos que ter cuidado com essas falsas pessoas, principalmente vindo desta nação que exala o globalismo até o pescoço. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Obrigado.